Você ainda vai no cinema? E esses filmes de super-heróis, até quando vão durar, hein? Até quando esse canal vai durar falando de super-herói? Esse é o questionamento nesse terceiro programa especial Kriptonita 10 anos A gente tá fazendo uma série de podcasts aqui pela primeira vez depois de 10 anos Tardo, mas não falho, né gente? Né? E nesse terceiro programa... Oi, cheguei Tá aqui novamente, você tá bem, cara? Tão junto, tô bem, graças a Deus mais um dia Muito obrigado por estar aqui novamente De nada, que é isso E o convidado de hoje não poderia faltar Não poderia faltar, né? Quem lembra? Foi difícil de trazer Esse foi, né? Esse foi difícil de que eu... Importado, importado Eu tava quase indo na casa dele trazendo e não quero Porque ele também, eu sei que eu falo Ele também faz parte dos primórdios do Kriptonita E foi uma das pessoas, assim... Acho que eu chamei as três pessoas certas pra estarem aqui Kari Daka Muito obrigado Tô muito chile Muito obrigado pelo convite Muito obrigado Cara A gente tem que falar, né? Pô Quando a gente fazia um debate Vamos fazer um podcast Vamos fazer um podcast e tal Parece legal Pô, agora a gente tá aqui Puta estrutura Impressionado aqui Da hora Da hora Da hora Demais Parabéns também, né? Dez aninhos Dez aninhos Demais Lembro Quando você Cheguei no Japão, né? Você já tinha um canal Já Mas eu tinha um podcast seguido Assim Aí Tava começando A gente não sabia gravar Todo final do semana Eu falo, Caio Essa tá aquela câmera A gente participava Começava a fazer uns programas Foi bem legal E agora E os programas mais bonitos visualmente Com a sua câmera Pra quem não sabe É que é mais bastidor Mas As primeiras câmeras Que eu gravava Criptonita Era o Caio Que emprestava O Caio Foi filmar Eu muito em Comic Con Eu também, né? Meu Deus E eles foram muito em Comic Con Comigo Com aquelas filhas enormes lá Parecendo uma criança Eles com a câmera atrás A gente chegava antes do horário E ia embora depois Foi Nas Comic Con Todo mundo tava já vazio Mas era quando a gente Conseguia gravar melhor As melhores entrevistas Era Finalzinho Além disso Ai, vamos falar de boca cheia Além disso O Caio gravou 5 mais Debate aqui comigo Gravou muita coisa Né, Canhão? Nossa, debate É verdade A gente gravou De The Walking Dead Nossa E eu, Caio O Ângelo Também A gente tinha muito Hoje em dia A gente ainda tem Mas hoje em dia Bem menos Disso que a gente vai falar hoje Tratar hoje Aqui nesse Criptonita Podcast aqui Que a gente tinha muito Hábito de ir no cinema Então principalmente Assistir filme De super-herói Porque eu lembro Que a gente se reunia A gente era uma turma grande Né, eu, você O Plínio O Angelão A gente ia uma turma Bem grande Assistir filme E era evento Era evento Eu lembro que eu contava Os dias A gente comprava Eu comprava antes Já comprei a pré-estreia aqui Fiquei esperto esse dia Essa hora E eu ficava lá naquele Contando os dias E o Caio Você também, né A gente sempre foi Muito entusiasta Do cinema E a gente A frequência Assim Caiu drasticamente O Caio Quanto tempo faz Você não vai ser Rapaz Acho que faz uns Quando que saiu Avatar 2 Dois anos Dois anos Dois anos atrás Nossa, uns dois anos Dezembro de 2022 Caralho É que como foi no final do ano Não dá sensação Eu acho que foi Avatar hoje Foi Dezembro de 2022 Isso mesmo Então As pessoas Elas estão perdendo O hábito de ir no cinema E eu queria Na sua opinião Por quê? Então Vocês acham Porque Existem vários motivos Tem alguns fatores Que contribuíram Acho que principalmente Tem um marco Que é da pandemia Então depois da pandemia A gente acostumou A assistir As coisas em casa Boa Então teve um boom De stream De coisas Que saiam Só para stream E aí o cinema Estava fechado Nessa época A gente passou Muito tempo sem E aí quando voltou Acho que não voltou Com aquela Aquela força E aí depois Quando voltou Começou a ir Algumas vezes Né Foi Foi algumas vezes E Eu acho que Um dos motivos Também É o preço A gente pode falar Do preço Hoje em dia Está muito caro Acho que Extremamente caro Você coloca o pé Fora de casa Opa 100 reais Mais um 200 200 Caramba Aí você vai no cinema Quanto que está O ingresso Faz tempo que não vão ser 60 reais A inteira É 50 60 reais Acho que a inteira Pegar um HX Um XD da vida Nossa Aí o pessoal até fala Né Aí tem que ser Tem que somar tudo Em seu ingresso Às vezes Da sua namorada Da sua esposa Aí o estacionamento Você vai comer O McDonald's Que vem antes A pipoca A pipoca Mais inflacionada Eu acho que o item Mais inflacionado Da história do mercado É a pipoca Gente Não é possível Quanto Quanto Eles pagam Um punhado De mim Não é então 40 reais Do corpo Mas é porque o cinema Ele lucra Ele vive disso É Porque ingresso mesmo Aí esses dias Você até falou de cinema E eu fui recentemente Eu fui assistir Furiosa Ah você foi Ah então Furiosa E o Furiosa é um exemplo De Exato De Problema de bilheteria De problema de bilheteria Porque o Mad Max O Estrada da Fúria É um dos filmes Com maior bilheteria Na época É um filme Extremamente elogiado E esse já Caiu muito E olha Vou te falar que a qualidade Do filme Não é tão inferior Ao do primeiro Do Mad Max Ah então É Eu gostei Mas pelas críticas Ah sim Não Tipo Com o filme assim Produção inegável Você fala Nossa perfeito A história não é Tão legal Quanto do Estrada da Fúria Mas Eu acho que É o negócio Do pó Antes Sabe Pré E pós pandemia Que é A maior balança Não Mas Teve o Porque o Mad Max Foi em 2015 O primeiro Mas teve a pandemia Que ele falou Mas eu acho que o preço Também Ajuda muito Porque antes gente Você estava passando Com sua namorada No shopping Você falou Olha Vamos entrar Hoje em dia Você não faz mais isso É raro Vamos entrar aqui Você vai Eu por exemplo Eu amo cinema gente Mas eu só vou assistir Um filme que eu quero Muito assistir Virou evento A gente falou Não vamos no cinema A gente nem sabia Os filmes Não tinha internet Não tinha trailer Do youtube E aí Você quer isso aqui Não vamos ver isso aqui Aí vai E as vezes Isso era legal Porque as vezes Estava cheio Aquela sessão Vamos assistir Esse outro filme E as vezes Era uma surpresa grata E acho que isso Movimentava muito O cinema no geral Sim E acho que Uma outra coisa Que contribuiu também É o conforto Que você tem na sua casa Por exemplo Você vai no cinema Aí Cara eu não sei Acho que as pessoas Perderam o tato Perderam a noção Porque as últimas Vezes que eu fui Putz cara Eu só começava a conversar Desde o cinema No meio do filme Celular Mandando mensagem Áudio no celular Ouvindo Pensando de áudio Gravando Nossa Cadê Inclusive eu tenho uma história Pode lembrar Não tenho milhares Não, não, não Calma É uma história De um dia Que eu fui sozinho no cinema Eu tenho milhares Junte assim na cadeira E eu acho que Cinema pra mim É tipo uma imersão Cara Você tá lá dentro do cinema É uma imersão total Eu adoro ir no cinema Por causa disso Você tá com um telão Um som foda Você tá prestando atenção E tá lá Aí qualquer coisinha Meio que perde o foco Você arranca dali Eu acho que isso Que é o diferencial Entre estar no cinema E estar em casa Em casa às vezes A gente fala Ah vou ir no banheiro Ah vou pegar um negocinho Pra comer Aí dá as paradas Assim Eu acho que no cinema É bem maior Essa imersão Mas aí em casa Também Em contrapartida Não tem essas O pessoal falando No celular Só que você tá lá Com o seu amorzinho Com o cobertorzinho E hoje em dia Você tem televisão De 4K De não sei quantas Colegadas Com som bom Com som Home theater Então você já tá Exato Né Você tá acostumado Você tá na sua casa Lá E meu Quantidade de coisa Que sai nos streams Hoje É absurdo Absurdo É Acho que depois da pandemia Teve esse boom E cara É um catálogo enorme Então você sempre fala Nossa quanta coisa Cara Você fica até perdido De quanta coisa que tem E tem o fato também Somado a isso Tem o fato de hoje O filme saiu do cinema Antigamente Na época que a gente era moleque Depois disso Um ano quase Que vai ver o filme Hoje em dia Três meses depois Na locadora ainda Na locadora Na TV Há 3, 4 anos No final de ano A Globo mostrando Fazia o pacotão Ano que vem Aí vem lá O filme sai do cinema Depois de 3 meses Já tá no streaming Aí você fala Ah não Esse eu prefiro esperar Quantos filmes Eu já não fiz Um filme estreou no cinema Não, não Esse dá pra esperar Então eu acho que também Isso ajuda A impopularidade do cinema Ajuda Porque tá muito mais fácil Falar não Acho que esse filme Meio que categoriza Filme de cinema Filme de assistir em casa Eu quero ter Esse filme aqui Eu acho que dá pra esperar Dá pra esperar Tipo um Duna É que eu não sou tão Um Duna 2 Eu falo Ah não Esse eu não gosto A experiência no cinema Foi surreal Esse é tipo Avatar 2 Tem que ser no cinema O próprio Oppenheimer Eu assisti em casa Eu não assisti no cinema É que também No dia que eu fui no cinema Eu não tinha Voltando lá A gente vai falar De comportamento Das pessoas no cinema Teve um dia Que eu lembro Que eu tinha que fazer Eu tinha algum compromisso Aí eu tinha 3 horas livres Eu falei Puta, cinema Aí eu cheguei lá Eu tava passando Pra Pacific Rim O segundo filme O Oppenheimer Com o carinha que fez O Star Wars Que é o O Star Trooper O Flynn Isso Aí ele é o protagonista desse Aí Entrei na sala De boa Tava no mochilinho Esperando Aí estavam os trailers Infinitos Aí os caras começaram A conversar muito alto Muito Eu falei Eu já vi tudo No Instagram No Youtube Aí coloquei meu fone Fiquei ouvindo música Qualquer coisa Não, não Coloquei o fone Só pra não ouvir os caras Eu lembro Aí começou o filme Os caras continuaram Os caras continuaram Aí deu uns 5 minutos Eles pararam Eu falei Ah, tranquilo Aí ficou de boa O resto do filme tranquilo Aí chegou na cena Após crédito Eu fui coçar assim Eu tava de fone Nossa Eu fiquei de fone O filme inteiro Por causa dos caras Por causa dos caras Aí na hora que eu tirei Sabe, deu aquele brrr Do som Eu falei Caramba Não acredito que eu tava de fone Mas no filme inteiro Eu, eu Hoje O Vitor Não tem que parar Porque eu fico puto Mas você fica mesmo E comigo aconteceu quase todas as últimas vezes que eu fui no cinema É um absurdo O pessoal não respeita mais, cara O pessoal não respeita Teve uma Eu lembro até hoje Acho que foi a vez que eu fiquei mais puto Foi assistindo o Venom Ah, lembro, lembro Eu Eu virei Eu levantei Falei, ô molecada Sabe o que que é? É a síndrome do adolescente É Se tivesse um só lá Nossa, se Tava tranquilo Como ele tá com os amigos Ah, eu quero fazer grafinha Quer fazer grafinha Quer fazer mais Pô, esse aí é tal personagem Nossa, era o filme inteiro E cara E é alto, meu É tipo, eles tão na sala de casa E de novo Eu sou muito Eu gosto muito no cinema Mas isso eu acho que me pega muito Quebra, né Eu tô querendo lastir aquele filme Aí você chega E o pessoal não respeita É É o negócio Eu acho que é meio Você coloca uma balança Assim, que realmente vale a pena É Passar o estreme Esse é um dos problemas Dessa moeda de filme De super-heróis, né A coroa dela Que atrai uma galera Muito jovem Não tem jeito Aí a molecada vai Quer se divertir Zoar O Crutch não fala nada Tudo Então como é que é Vem embora Vem embora Eu quero ir embora Aí eu já troquei de cinema Fui assistir em outro lugar E tal Porque eu já troquei de cadeira Muitas vezes Eu É difícil Eu gosto de madrugada Madrugada Assim As últimas sessões Assim eu gostei Porque é um pouco mais ouviu E o pessoal Tem câmera infravermelha Tá, no cinema Só pra avisar a galera É mesmo? Tem Olha lá, pessoal Olha aí, olha aí Antes era uma lanterninha É, antigamente era o cara Com a lanterna agora Galerinha lá Vem aqui em casa Assistiu Netflix É verdade Netflix and chill E ainda falando de cinema Eu queria Falar um pouquinho dessa aqui Da nossa querida Marvel Que já é um problema Que já vem Desde depois da pandemia também, né? Os filmes da Marvel De super-heróis E teve o Vingadores Ultimato Que foi aquele É Lavoroço todo Não sei o que Foi a conclusão lá Da fase Depois veio a pandemia E depois veio aquele filme Meio Ainda teve o O Homem-Aranha 2, né? Do Tom Holland Foi depois O 3 Não, o 2 Que veio depois do Ultimato Não foi? Ah, sim, sim É, meio que uma conclusãozinha Da parte dele ali Ainda pegou aquela Pouquinho ali do Ultimato Ficava mencionando O Homem de Ferro toda hora Sim, sim, sim Mas depois disso É E agora a Marvel Ela tá com Uma bomba aí Nas mãos Porque Como eu comentei Até no finalzinho Do último episódio Que a gente gravou aqui Do Kriptonita Cast Ela Você tem que assistir Além de Milhões de filmes Você tem que agora Assistir Tem que assistir séries Agora Não é só mais filmes Você tem que assistir As séries Tem animação também Pra entender Tem animação Pra entender O que tá se passando Só que ao mesmo tempo Eu não sei se o reboot Seria viável O que você acha Que deveria acontecer Assim Eu também acho Que o reboot Dá uma cansada Mas a Marvel Ela sacou Uma ideia Assim Vamos abrir um multiverso E as possibilidades São infinitas E realmente são Eu falo Caramba Quanta coisa Eles conseguem tirar Disso Depois que Que teve todo Ultimato Assim Quantidade de coisa Que tem E isso me deixa Muito pá Assim Muito puto Assim Ah Assiste Esse aqui É legal Mas primeiro Você tem que assistir Essa série aqui Esse outro filme aqui Que conecta Com esse aqui Mas se você assistir Só esse É legal Mas a experiência Não é completa Exato Porra Eu quero assistir Isso aqui Com a experiência completa Não quero vender O pacote Negócio Negócio Acho que o Ultimato Deu esse problema Porque o hype Foi lá em cima Aí eu acho Que o pessoal Não entendeu muito bem Que assim Agora estão preparando Terreno Pra umas novas coisas Sabe Assim Era o plano do começo Logo depois que a gente Assistiu Ultimato A gente começou a entender Que Acho que eles vão preparar Terreno pra uma nova Grande saga Só que eles começaram A se perder Nisso Você não sente Que as coisas Estão se conectando Você assiste ali Um Wakanda Forever Aí você assiste Homem-Formiga E você fala Tá e aí Pra onde é que tá indo Ficou essa sensação Não é que nem Quando você assistir A um Homem de Ferro Depois um Thor Você fala Hum Tô vendo alguma coisa aí Sabe Não tem essa conexão Não tem essa conexão Mas acho que Falta disso Acho que pra Disney Enquanto estiver vendendo bonequinho Então Esse é o problema Eles vão começar a mandar mais Eles começaram a achar Eles se perderam aí Isso Eles começavam Ah vamos empurrar qualquer coisa na galera A gente tá bem Só que não A galera não é Empurra muita coisa Muita coisa Eu acho que descasta Exato Exato Tem que esse Esse fator De enjoar Eu acho que fechou tão bem Eu quero sair com esse gostinho De fechou Finalizou essa Essa saga tão bem Então gostou assim Acompanhar todo esse tempo Que eu acho que Vindo outros Eu falo Eu queria aquele Capitão América ali Eu queria aquele Homem de Ferro Não sei Rola esse apego emocional Também Aquele personagem É que a gente falou No último programa A gente falou disso Aí você fala A mulher do Homem de Ferro Ela vai virar o Homem de Ferro Passou o bastão Aí repete as mesmas histórias E nossa Cada vilãozinho ruim Cara Nossa Muito ruim Você tá falando de Ars Marvel Também Nossa E a DC A DC também é craque nisso Os vilãozinhos Péssimos Mas eu acho que A DC Um erro dela Foi tentar copiar O que a Marvel fez Eu também acho E tipo Ah não Tem essa fórmula aqui Tem que ter um alívio cômico Tem que ter um vilão E tem que todo o filme Conectar um no outro Eu falei Pô não precisa fazer a mesma fórmula Não precisa fazer a mesma fórmula Faz diferente cara Tem material pra fazer diferente E aí eles foram fazendo um zigue-zague No cinema Porque eles começaram a fazer diferente Da Marvel Com o Christopher Nolan Lá na saga do Cavaleiro das Trevas Eles acercaram Aí o Man of Steel até Conseguiu manter isso Aí começou a poder tudo Pra DC Quando o Esquadrão Suicida Nossa senhora Que era pra ser um filme mais né Aí eles viram os Que trailer é foda É eles viram os Os Lord Jones da Galáxia Falaram não Vamos refilmar Vamos colocar piada Aí começou a zoeira toda Nossa senhora E aí a Marvel Pelo menos ela teve sua ascensão Ela não disse nem isso né Depois do Acho que é o É muito tentando fazer Uma cópia do Guardiões né Porque é pegar um bando De renegados Vamos juntar eles Pra uma causa nova E colocar uma música legal E ver se rola Não, não é assim Exatamente Eu acho que se ela seguisse Se a DC seguisse assim Pra uma Até eles tentaram fazer Com o Batman Acho que deu super certo Pra uma coisa mais dark Assim né Coisa mais profunda E tal né Aprofundar o próprio personagem Tipo Acho que fica mais legal assim Diferente da Marvel Tenta fazer uma outra forma Mas é que assim Deu dinheiro Vamos tentar fazer igual Aí todo mundo vai pra esse lado Principalmente Deu dinheiro Opa Principalmente se tratando de cinema Ainda mais que o tema Super herói tava em alta né Então Eles foram aproveitar Essa onda gigante Que a Marvel fez E foi enfiando coisa ali no meio né E eu acho que tá caindo Mas ela não vai sumir Sabe essa questão de super herói Não sumir Acho que não vai Quem que falava Que filme de super herói Não ia durar Escocese Ah não Escocese falava que Filme de herói Não é cinema Não é cinema Absoluto cinema Ah eu discordo Ele falou que essa fase não ia durar Olha aí Eu discordo Mas Eu acho que Eu acho que Talvez caia Mas acabar não vai Não Eu li hoje Na gravação desse podcast E eles confirmaram 60 personagens No próximo Vingadores E vão E vão Tudo em negociação Pelo menos Na gravação desse podcast Estão em negociação Com o diretor De Deadpool e Wolverine Que tá pra estrear né Que promete ser o próximo Grande filme aí Da Marvel E Teremos mais Vingadores Com 60 personagens Talvez a volta De Robert Downey Jr E tal Será que Que vira Nossa Eu acho que não vai virar igual Acho que tem tumba Eles alcançaram Tem tumba que não deve mexer não É Ah mas eu não queria que acabasse Não não vai acabar Eu acho que não vai acabar Mas eles Eles fizeram uma coisa inédita assim Exato Acho que nunca vai chegar naquele nível É porque quando a gente Vocês falaram até do filme do Homem-Aranha né No episódio anterior e tudo E Eu acho que Essa época que os super-heróis pegaram Foi a melhor assim Porque O avanço da tecnologia Ele foi em conjunto Então Mano Cada efeito especial Foda Foda Que a gente via E tipo Não tinha condições De fazer isso no passado Então eles pegaram Esse Esse boom assim De tecnologia Com os personagens E falaram Mano Você tá assim Absoluto cinema né Você sai e fala Caralho mano Que foda Você acredita naquilo Você olha assim Mano Piu 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 Nossa Tá legal Se bem que tem alguns que Mas A maioria Parece que é Alguns recentes O orçamento não tava bem né Das pernas F-Hook Que foda Entendi E Putz Essa coisa assim De série É diferente né Produção de série Com filme Então essa parte De efeito visual Felizmente Mas assim Eu acho que vai ficar Veio pra ficar Mas vai ficar ali ó Vai ficar com a bolha Sabe Eu sinto que É isso Resumindo Eu sinto que O gênero De super heróis No cinema Vai continuar Mas com quem gosta De super heróis Vai Eu acho que O povão Que antes ia Sim Pra O Capitão América Vai Não vai mais Chegar com a namorada Vamos assistir Esse filme aqui Do Capitão América 4 Que agora é o Sam Eu acho que Exato Concluindo é isso Eu acho que O gênero de super heróis Vai virar um negócio De nicho mesmo É Bem nichado Como era Como era antigamente Acho que vai voltar Pra esse patamar Eu acho que é cíclico também né Tipo Às vezes tá em ascensão Um gênero Às vezes tá em ascensão Um outro Super herói pegou Tipo Anos e anos É verdade Acho que agora tá caindo Tinha Tinha a época do Noir Nos anos 40 Negócio de terror Depois do Arnold Schwarzenegger Os Brukutu Na época dos Brukutu Que gênero vocês acham Que vai pegar assim É que ninguém tá mais Vindo no cinema Mas eu acho que O cinema ainda existe Tipo No stream vai aumentar Muito mais Então quem gosta Continua A arte O cinema vai continuar Talvez o local físico Seria tipo Lan House Antes a gente ia até o local Lá pra jogar Será que o cinema vai ser Lan House Não acho que nem tanto Porque Lan House acabou No nível de interação Locadora Mas talvez aumenta Sabe uma notícia Que os locadoras Estão voltando Não Porque os stream Estão Estão Cobrando Caramba Caramba Mas eu acho que talvez O nível de interação Aumente Sabe Não que seja uma Lan House Mas algumas coisas Que você possa interagir com o filme É Eu acho que o tema Esse evento O cinema ele precisa trazer o público de novo Então E eu acho que com IA e projeção Vai rolar alguma parada diferente É E outra Quando você falou dos temas Agora que tá pegando muito Essas coisas da inteligência artificial Acho que vai ter cada vez mais filme com isso E essa coisa do uprising das máquinas Você vê que já tem muito filme assim Negócio tipo Black Mirror Legal o que você falou Mas eu acho que o orçamento Não vai ser mais o mesmo Porque como o cinema tá caindo Não sei se é besteira o que eu tô falando aqui Mas o que eu penso Não vai ter mais tanto orçamento Tipo vai Vingadores custou 200 milhões Pra fazer Não vai ter mais tanto dinheiro assim Pra fazer filme não Será? Mas você viu o Godzilla Minus One? Os caras com 15 milhão Conseguiram fazer uma puta produção Ah é Entendi Entendeu? Aí você pega um Furiosa Medio Max Os caras fizeram 168 milhões Pra fazer aquele filme E lucrou Não deu nem 20 Negócio Então Eu acho que Vai começar a aparecer mais filmes Como esse do Godzilla Minus One E você vai ter que começar Ter orçamentos menores E produções grandiosas E eu acho que O investimento tá lá Tipo ó Ah o dinheiro tá no streaming? Então vamos investir No streaming É o que a Netflix Tá fazendo mais ou menos Eles tem a própria produtora Então né A Netflix vem com Um caminhão de coisa Aí sei lá Tem coisa boa Tem coisa ruim Tem coisa que meu Não dá pra ver mesmo Eles jogam pra galera Aí eles vão filtrando no algoritmo E eu acho que Essa quantidade de coisas Que lançam Dá uma perdida no pessoal também Ah mas eu me perco Antes assim Tipo O filme saia Tava na boca da galera Todo mundo comentava sobre Hoje em dia É muita coisa que lança Então tipo Você tem a mesma bolha Sintonia com a galera Assim que você conversa É É muito difícil Porque é muita coisa Um acompanha outro Um dorama Um acompanha outro Outro reality Aí vem você assistir uma coisa Que é o FOMO né Pra conversar Pra entrar na roda Hoje não tem como mais É muita coisa Hoje é absurdo É muito rápido Você Ah lançou um negócio Aí tipo A Netflix lança 10 episódios De uma vez né Aí no outro dia Você fala Acho que eu vou começar a ver Aí já tem um puta spoiler Lá no seu Instagram Eu tô assistindo o Fallout Agora Depois de Um mês já Que lançou Que ninguém tá mais falando De Fallout É verdade Você falou Negocio de gênero Talvez aumente um pouco Essa parte Ah de game Ah é porque O Super Mario Bros Deu muito certo Fez um baita O The Last of Us O The Last of Us E já tem introdução Muita coisa né Já vai ter série Halo Vai ter série do God of War Vai ter o filme do Zelda Vai ter o filme do Zelda Eu vou tá chorando Ansiedade e medo De uma balança gigante O TV O negócio assim Tipo ó Deu certo Mano Um monte de coisa Começa a fazer uma coisa Acho que tem Tem esse lance Eu acho que também Tem essa ascensão De game Outro gênero Assim Que pega a galera É uma parte assim De inclusão social também Que tá muito em alta Tipo A Barbie Uma mensagem É isso E eu acho que Dá um Evento E como Esse avanço de tecnologia Tá cada vez Aumentando Vamos usar Por favor deles E negócio de ficção científica Talvez aumente também Por conta disso Então acho que Nesse nicho assim Nesse caminho Assim Que eu acho que É a minha opinião Mas vai saber Vamos saber a opinião de você Sua Que está assistindo Esse podcast Ouvindo esse podcast Deixa aqui nos comentários Como eu sempre falo Nos meus vídeos Eu leio e respondo todos Você ainda vai no cinema Que gênero você assiste Você ainda acompanha Filmes de super herói Deixa sua opinião Nos comentários Que eu vou A gente vai bater um papo também Não é só aqui Que rola o bate papo Rola também Nos comentários Né minha gente E antes de terminar Esse podcast maravilhoso Vamos pra brincadeira? Vamos Vitão Quarteto Fantástico De 2015 Qualquer um que você fala Ou Esquadrão Suicida 1 Esquadrão Suicida 1 Eu odeio aquele Esquadrão Suicida Ou Lanterna Verde Esquadrão Suicida Esquadrão Suicida Ou Mulher Gato Esquadrão Suicida Nossa Esquadrão Suicida Ou Homem Formiga 3 Esquadrão Suicida Mas eu não gosto Esquadrão Suicida Que outros exemplos Que ele tá dando Esquadrão Suicida Ou as Marvels Esquadrão Suicida Ah mas também Olha o que você tá falando Esquadrão Suicida Ou a Mulher Madame Teia Esquadrão Suicida Esquadrão Suicida Ou Marvels Vão achar que eu gosto Esquadrão Suicida Mas olha os exemplos É o primeiro tá Esquadrão Suicida Ou Shazam 2 Esquadrão Suicida Esquadrão Suicida Ou Adão Negro Adão Negro Adão Negro Ou Wakanda Forever Wakanda Forever Wakanda Forever Ou Aquaman 2 Wakanda Forever Wakanda Forever Ou Mulher Maravilha 2 Wakanda Forever Wakanda Forever Ou Flash Flash O filme preferido Do Hitler é Flash Gente Não é que eu tenho Antes Dos bastidores Eu passei uma lista Porque ele fala Os filmes que eu gosto Aí ele pegou E fez só de filme ruim E assim a gente fecha Essa trilogia De podcast Do Criptonite Especial 10 anos Mas eu quero continuar Com esse projeto Então pra isso Eu conto com a sua Colaboração de Deixar bastante like Deixar seu like Compartilhar bastante Pra gente fazer mais podcasts Aqui, tá bom? Aqui no Podvir Esse estúdio maravilhoso Que a gente veio gravar Fomos super bem tratados Inclusive se você quiser Gravar podcast Os contatos do Podvir Estão aqui na descrição Desse vídeo Que vale a pena Tá bom? Estrutura massa Atendimento massa E... Anderson, gente boa E localização Do ladinho do metrô É, meu amigo Vai Tá bom? Um beijo na aula Até o próximo Tchau, galera